A CIDADE NO BRASIL 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 Como assim foi dispensado? Os convidados entram Se sobra o lugar, a gente enche linguiça A gente veio pela agência Ah, tem uma agência de modelos Modelos, né Você tá vendo como... Não, sério, como evento é tudo falso Olha isso, ó Você é de agência de modelo? Também Qual é a agência que contratou essa pessoa? Olha isso Tope da vida Seu passado te condena, viu? Tope da vida E o mundo em volta da ferida Essa dança era comprometedora Se tiver que a gente recorrece Ele que é produtor musical do CD do Justus, não é isso? É verdade O Justus é muito bom, né? Muito bom Por que ele não tá concorrendo, então, hoje aqui no Grammy Latino? É, rapaz, é verdade Precisava ter gravado em espanhol, acho, né Claro que não Claro que sim Claro que não Diz, trafica muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero O que quer dizer essa frase? Que eu quero você sério Então eu não posso ser gozado? Renata Fanha Renata Fanha Renata Fanha Oh, queixada, tudo bem? Você entende futebol mesmo? Ou aprendeu agora? Você tem que perguntar para as pessoas que vêm pro programa Toma, toma Qual é a sensação de ter puxado o tapete do Milton Neves e tá lá apresentar o programa? Não puxei o tapete de ninguém Quem tem a maior cabeça? O Milton Neves ou o Roberto Justus? Vixe, que disputa Com pena da mãe do Milton Neves, imagina sair de dentro da mulher Quem joga mais bola, você ou seu namorado? Nenhum dos dois Ah, ninguém bate o bolão? Você tá fraco, hein? Não tá batendo Pra mulher falar que você não bate o bolão Pô, complicado, né? No ano passado você ganhou o Grammy, é isso? Ganhei o Grammy, ganhei o Grammy Qual foi a categoria que você ganhou o Grammy? Melhor disco de rock'n'roll Vendeu muito, fez sucesso com as suas músicas? Não, só vale o troféu Foi um fracasso total Foi o pior fracasso de vendas da MTV O Crel ganhou mais dinheiro que você, o Crel Com toda certeza O Crel esse ano merecia o Grammy Eu não sei porque o Crel não tá aqui O que você acha da dança do quadrado Vender mais que o Lobão Que tá mais de 25 anos fazendo sucesso? Eu acho absolutamente plausível Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer a dança do quadrado em homenagem Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Lobão no seu quadrado Lobão no seu quadrado Matrix 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 no seu quadrado Cláudio Bochecho no seu quadrado Cláudio Bochecho no seu quadrado Lobão, depois você come meu chapéuzinho vermelho Tá certo Vem Nenê, Nenê, vem Nenê, vem Nenê Vem Nenê, vem Nenê, vem Nenê, vem Nenê, vem Cadê a Carla Férez, esposa? A Carinha tá estudando, ela não... Tem alguma coisa hoje lá no curso Que ela não podia faltar de jeito algum Eu tava estudando aqui, matemática, português Já falaram que você parece com o cantor Claudio Zoli Ele passou aqui agora, olha como parede O grandão assim, olha a carinha Ninguém nunca falou Você acha que a Carla Pérez cantando tem condições de ganhar o Grammy latino? Eu não sei, já depende do povo, né? Você não tem latino nem miando, rapaz Vem cá, ô João Não é porque você fica avulso lá no programa que você vai ficar aqui hoje, não Por que que você não deixa seu irmão falar lá no programa? Ele não fala porque... Falando muito ultimamente É mesmo? Eu vou dar um broche pra você Por que que você fala em terceira marcha, em primeira marcha? A marcha devagar? É porque é meu jeito Pô, ficou ótimo, agora que eu vim Olha pra você ver como demora o raciocínio É lento pra caramba, demora, mas demora Agora você tá passando dos limites Ficou bravo Vou apresentar um prêmio lá Da melhor banda de rock Ah, mas ganhar prêmio que é bom nada, né? É só apresentar, né? Não, quem sabe, não, dia Você, como um grande repórter da Band Por que que a Band demitiu o Silvio Luiz? Não sei, cara Podia ter demitido você do que o Silvio Luiz, pô O que é isso, viu? O que é ele lá? Nós ficamos tristes porque o Silvio Luiz Ele foi campeão da dança dos jornalistas E ele dançou junto com a gente essa dança maravilhosa Sandy Júnior E se ele quiser ficar aqui? Eu sou muito melhor que você, né? Se ele quiser ficar aqui Se ele quiser ficar aqui Não sei, o que você preferir? Não, eu vou falar rapidinho com eles que... Ai, 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 ui Ai, 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 ui, ui Hoje é o prêmio Gremlin e você está concorrendo ao prêmio Gremlin Que é isso, que coisa Que é isso, champião? Desculpa, champião E esse chapéu de guarda da rainha, guarda inglês? Que coisa A música de trabalho de vocês é... Qual é a música? Agora Chuva agora Chupa agora? Que isso, champião Nossa! Fizeram uma comparação, assim, com o visual da Pitty com a Amy Winehouse? Já, por causa das tatuas, eu acho E a loucura é a mesma, não? Pelo menos a minha ninguém sabe, né? Você gosta de comer acarajé, não? Muito acarajé, mas não arde, não? Com pimenta Com pimenta Uma vez eu fui comer acarajé com pimenta e a imagina perguntou O senhor quer com muita pimenta o seu acarajé com pouca pimenta? Falei, coloque como se o fiofó fosse o seu O que que é? A minha musa inspiradora, a minha princesa Muito prazer em revê-la Você está bonita Está concorrendo a qual categoria? Olha aí, o Mainá, que foi presidente de diversas gravadoras Pode responder isso de uma forma mais... Mais precisa Ela não sabe, que nem, cara Você não sabe a categoria que você está concorrendo Eu quero que ele responda Roberto, deixa eu te falar uma coisa Sério, olha pra mim, olha pra mim Eu estou com muita saudade Estou com saudade, me dá um beijo Me dá um beijo, me dá um beijo Beijo, me dá um beijo Ai, que tensão Delícia A cor dessa cidade sou eu O que eu vou dessa cidade é meu A rainha da música brasileira Não, não me abandou Não me desfere Que eu não posso ficar sem você Pode ser back in vocal da sua banda? Pode, pode Estou convidado para o carnaval Como é que é aquela que pula que se faz assim? Mais uma coisa assim, eu acho muito bom Que isso? Se eu fizer isso? Que isso? Que isso? Eu vou esmagar a minha mochila, se eu fizer isso Eu não posso fazer isso que eu tive cachumba, desceu, se eu fizer isso ou estouro Quero a pátria, quero chão, quero sexo, quero paixão Que delícia, hein? Que cor, também quero sexo A do pintinho amarelinho é assim, né? Ele bate as asas, você já bate aqui, né? Essa aí, essa aí, essa aí Essa aí Olha que saúde, que jabaquara Eu não vou falar mais nada, o público pediu Lá vou eu, lá vou eu Hoje a festa é na avenida No carnaval do povo Ele já pode vir com a vida, meu amor Tem dono? Tem Tem dono, tem? Olha o personagem Silva do Chiquanismo Engordou Quantos graus tem esse fundo de garrafa? Olha uns 25 Olha o tamanho do olho Caramba, caramba Posso colocar? Posso colocar? Não, o olho dele parece um besouro Olha só o meu aqui agora Oi, mas olha só minhas colégios de trabalho Vamos começar agora o programa Olha Você Olha Você É um programa muito bom É um programa sensacional Ó, gostei aqui Gostei aqui Gostei aqui Gostei Não, três demais Ah, vocês estão concorrendo também? Não, estão concorrendo A cabeça de coco do ano Eu deixei meu pescocinho em casa E agora como eu vou usar gravata Eu deixei meu pescocinho em casa E agora como eu vou usar gravata E agora como eu vou usar gravata E agora como eu vou usar gravata Qual é a sua nota assim de zero a dez Pro cabelinho dele? É, eu me entendo muito Mas eu tenho que ver penteado Pra poder dar o... Mas você achou bonito o penteado? Brincadeira É um logo diferente Obrigado Obrigado pela entrevista Agora pode rir Peraí, três, dois, um Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Me dá a rosca que eu te dou meu biscoito Eu deixei meu pescocinho em casa E agora como eu vou usar gravata Eu deixei meu pescocinho em casa E agora como eu vou usar gravata Tudo bem? Maravilhosa? Sim, obrigada. Eu nunca imaginei que a Sandy fosse casada, juro por Deus. Tá com inveja que ele queria ter casado com uma moça. Achei que você ia ficar virgem pro resto da vida. Virgem ainda? Putz, ainda mal. Ainda bem que você achou errado, né? Porque ele morreu, por iluminar... Que talento, menino. Esse talento fica mais rápido. Tem uma menina lá que agora ela fica no pânico te imitando lá. Ah, é? É, tá uma tal de Sandy, capetinha. Imita direito? Não. Não, não, não. Não imita, não. Eu mando um abraço para a Lucas. Na Lua de Mel, ele ficava lá no blog. Hoje estou na Lua de Mel, está lindo, maravilhoso, não sei o que. Mentira, eu quero não escrever isso, não. A Sandy veio sozinha. Cadê o marido da Sandy? Não veio hoje, faltou. Tá postando lá no blog? Ele casou, foi pra Lua de Mel e colocou no blog, é isso? Eu não sei nada. Não colocou? No meio da Lua de Mel, você é um sábado. Ao invés de dar, fazer um cafuné lá na Sandy. Tá falando no blog, posto. Deixando no mouse. Você tá falando só porque não foi convidado para o casamento. É verdade. Preste bastante atenção no rabo e cozinho dele. Olha só, que bonito. Por que você não deixa o rabo solto igual o vesgo? Vai te encantar, velho. É que eu gosto da família Lima, além de tocar, acho bacana. São as dancinhas. Como é que é as dancinhas? Vem com um negócio assim. Exatamente, é assim. Uma coisa assim, ó. Você vai com o amor agora, o músico da família Lima, que vai fazer um número surpreendente. Atenção, nada nessa mão. Olha só que mágica, vamos ver. Atenção, nada nessa mão. Vamos para a mágica da família Lima. E nós vamos ficando por aqui, pessoal. Tchau, até semana que vem. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos